Foram mais de 10 encontros ao longo do dia com governantes, representantes de organizações internacionais e executivos dos setores de energia, química, alimentos e bebidas. Uma das reuniões foi com um diretor executivo da Shell, que disse que as medidas adotadas na área de óleo e gás são positivas para os investimentos. O presidente se encontrou ainda com o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, que disse que espera um aumento da relação econômica entre os dois países e que empresas brasileiras são bem-vindas para atuar no Líbano e ajudar a reconstruir a infraestrutura do país. A agenda de Temer incluiu reunião com o presidente do Conselho de Administração do Goldman Sachs Internacional, um dos principais bancos de investimento do mundo, José Manuel Durão Barroso. Ex-primeiro-ministro de Portugal e ex-presidente da Comissão Europeia, ele disse que trocou informações com Michel Temer sobre a situação do Brasil e afirmou que as reformas em curso são importantes para a modernização do país. Estamos confiantes na capacidade do Brasil, do Brasil como país, de ultrapassar essas dificuldades. Eu pessoalmente entendo que as reformas em curso são, no bom sentido, para a modernização do país, quer a chamada reforma trabalhista, quer a reforma da Previdência que está neste momento a ser discutida. Nós em Portugal, se me permitem fazer a comparação, fizemos uma reforma da Previdência que foi na altura muito discutida, mas que hoje tem um consenso, porque é uma forma de garantir a sustentabilidade a médio prazo da Previdência, portanto, de ajudar, sobretudo, aqueles que mais necessitam. O dia do presidente Michel Temer em Davos terminou com um jantar oferecido pela Organização do Fórum Econômico Mundial. Em discurso, o presidente fez um balanço do dia e falou das intenções de investimentos no Brasil. Hoje eu atendi cerca de 12 presidentes de grandes empresas que investem no Brasil e que foram comunicar-me que iriam ampliar estes investimentos, além de outros tantos que não começaram a investir, mas que naturalmente se entusiasmam com o nosso país e querem promover vários investimentos no Brasil.